Oi tia, tudo bem? Tá gravando o vídeo, tá gravando. E aí tu, oi tu, beleza? E aí pô, o que ele tá aprontando? Tá pulando aí? É isso, eu posso ter que ir a pular. E aí tu, ah, moleque. Tá que ele cair, as caixas tá que ele cair. Eu, eu te entendo aí. Tira o pós. Tira daqui. Tira aqui. 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 Tira aqui.